Saúdo ao presidente nesta tarde, vossa excelência, o Pirajarararibe, e saudando também a todos os companheiros vereadores nesta tarde, também queremos nesta tarde, tão feliz, também saudar a toda a imprensa, toda a imprensa que está conosco nesta tarde. Nesta tarde, eu começo o meu pronunciamento dando uma nota, dando nota de pesares ao meu amigo, meu companheiro de muitos anos, Assis de Isabel, que perde a sua esposa, Dona Maria, residia ali em Barro Branco, e nós estivemos ali dando aquele apoio, aquele abraço amigo, sei que ficou uma grande lacuna naquela família, uma mulher é um exemplo de esposa, um exemplo de avó, de mãe, e a gente sabe que é uma perca irreparável, e a gente fica um pouco entristecido juntamente com a família, e também dando a nota de pesar à professora Basinha, amiga também, de muitos anos, que perde o seu esposo. E eu deixo nesta tarde, para a reflexão dessas duas famílias que teve esta perca, eu deixo os salmos de número 46, o verso 1, que diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, sabemos que só Deus para acalentar os corações num momento tão difícil como esse, mas o salmista, ele coloca aqui que Deus é refúgio, quando estivermos triste, como quando estivermos com o nosso coração dilacerado por algo, existe um refúgio em Deus, e que esta família possa se refugiar em Deus. A Bíblia também diz que ele é fortaleza, porque ele fortalece, ele fortalece o ser humano das suas tristezas, mas ele é quem acalenta, e Deus também, ele é tudo para nós. Então, que fique esta palavra para estas famílias que tiveram estas percas, que Deus possa consolar, possa acalentar os corações da família. Também, eu não poderia deixar de falar da cidade de Bodocó, cidade vizinha, onde a gente tem também muitos amigos, e se tratando desta cidade que nós sabemos pelos vídeos, a gente também, quando passa lá, vê a situação, mas nós queremos, eu quero nesta tarde fazer aqui um apelo ao governo do Estado, que olhe para o nosso sertão do Araripe. Ele precisa também, o sertão do Araripe precisa ser olhado pelo governo do Estado. Nós sabemos que, quando eu vejo e eu peço isso, não só por causa de Bodocó, eu quero trazer aqui uma reflexão de muitas coisas que nós já falamos aqui anteriormente. Porque quando nós percebemos, e nós temos esta via que vai de Trindade a Ipubi, a gente é perceptível como esta via está quase intransitável. Então, é um apelo que a gente faz aqui, porque nós também votamos. E como nós votamos, nós também temos o direito de pedir. Então, esse é o meu apelo às autoridades, e principalmente ao governo do Estado, que dê uma olhada melhor, observe melhor o povo desta região, porque é uma região rica, é uma região de valores. E sabemos que o governo estadual se beneficia dos nossos valores. E por isso que há um pedido meu aqui também para o governo estadual. Quero também, nesta oportunidade, parabenizar as secretarias que estivemos aqui há uma semana atrás, aquela chuva onde é bênção, chuva é bênção. Pena que nós não temos estrutura para receber as bênçãos de Deus. A gente precisa se projetar para receber as bênçãos de Deus sem ter transtorno. Deus está fazendo o que é bom. Ele está mandando para nós as bênçãos do céu. Nós é quem temos que nos organizar para receber as bênçãos que Deus manda. Então, mas eu quero agradecer às secretarias que fizeram um bom trabalho. Nós sabemos que 35 famílias ficaram desabrigadas. Mas eu quero... É louvável esta atitude. E quando eu tenho um perfil, quando tem de criticar, eu critico. Mas quando tem de elogiar, eu não tenho dificuldade também de elogiar. E eu quero elogiar, porque diante da situação, mas em rápido tempo, essas 35 famílias foram abrigadas com casas que estão à disposição dessa família por 90 dias. Então, a gente precisa mostrar também esta situação boa que aconteceu. E eu estou trazendo nesta tarde esta palavra para que a gente não fique esquecido. Porque às vezes esquecemos, deixa eu me colocar, esquecemos, e depois essas famílias vão continuar precisando de ajuda. Não vai parar por aqui. Essas famílias vão precisar ainda de uma ajuda, de um apoio. E por isso eu estou trazendo aqui uma retrospectiva do que nós falamos algumas semanas atrás para ficar bem fresquinha na memória de cada um de nós aqui nesta tarde. para que a gente possa procurar uma forma para aquelas famílias, para as famílias que não perderam a casa, mas perderam os seus imóveis. Então, fica aqui o meu apelo e a minha palavra nesta tarde de esclarecimento e de refrescar a nossa memória, queridos. Então, eu quero nesta tarde agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar falando aqui tanto das bênçãos que Deus manda, mas como falando também de que nós devemos nos programar, nos preocupar para que possamos receber as bênçãos sem transtorno. Nós temos aí, conforme as estatísticas, ainda sete anos de chuva. Chuva é bênção. Então, nós vamos ter a oportunidade de nos organizar para que nós possamos receber a água, fazer com que a água fique estabilizada dentro dos nossos territórios para que a gente possa ser bem-sucedido no futuro. Então, tudo depende de que nós possamos fazer uma boa administração. Nós estamos aqui juntos para ajudar na administração. Então, depende de nós. Vamos nos organizar, vamos conversar e, com certeza, nós vamos sair ganhando porque quando a trindade ganha, todos ganham. Então, que Deus abençoe. Não tendo mais a tratar, eu só quero agradecer a Deus por esta oportunidade de me dar para que a gente possa refrescar, fazer uma retrospectiva do que nós falamos para não ficar esquecido. Nós devemos, de vez em quando, sempre bater na tecla para que nós possamos fazer algo de bom para a nossa sociedade. Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um restante de semana de bênção na presença de Deus.